Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Mário Campo Grande, Mato Grosso do Sul, agora às 6 horas da manhã. Do livro dos mestres ascensos, eu sou, mensagem de número 82. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou o reino dentro de cada ser pobre de espírito. O pobre de espírito não é um tonto, senão aquele que afirma com Paulo. As tonteiras de Deus são as sabedorias dos homens. Então seu espírito sente a fome dos pobres, que é o impulso divino interno para encher-se de saber e saciar-se do amor que são como o pão da vida. Muita paz. Legenda Adriana Zanotto